Música Praia dos Carneiros é um destino que vale a pena se hospedar. Nós estamos aqui no Coral Beach Resort, no município de Itamandaré. Vamos conhecer? Música O resort fica a apenas 56 quilômetros de Porto de Galinhas, 104 quilômetros da capital pernambucana e a 15 minutos de carro de uma das praias mais conhecidas do Brasil, a Praia dos Carneiros. Música 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 A estrutura do resort completa o roteiro. O bar, a piscina e o restaurante prolongam um pouco mais o dia, uma vez que os passeios terminam por volta das 17 horas. Música 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 Música